Você tá ligado no estilo oversized, que é esse camisão aqui, propositalmente mais largo e confortável? Eu não sei se essa onda veio do skate, do hip hop ou de outro canto, mas hoje em dia a garotada só usa isso aqui, ó. Confesso a vocês que me sinto um pouco estranho, não sei se tô velho ou se é uma questão de costume, porque sempre usei roupas mais justas. Mas também nasci na época do Guaraná com rolha, década de 80, rapaziada da geração Z, o editor Batistaca ama. O ponto é, se esse aqui é o seu estilo, saiba que a Insider tem a melhor camisa oversized do mercado. O tecido é ultra bold, que é uma mistura de tencel, o da Tech T-Shirt, poliamida e elastano. De fato é muito confortável, é mais macia, tem elasticidade e todas aquelas vantagens da Insider. Não desbota, é anti-odor, tem regulação térmica, não precisa passar... Ah, e chegaram cores novas, essa aqui é a chocolate marrom. Tem azul escuro, preto, verde escuro e areia. Off-white também. Tá tão na moda, inclusive, que a mulherada tá correndo atrás pra compor looks. E como sempre, você tem um baita desconto com o código promocional sexto round, tudo junto. O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Parado desde o dia 13 de abril, Charles Dubronx finalmente tem data e adversário pra voltar a trabalhar. E essa espera toda, sem dúvida, foi das mais inglórias por dois motivos. Um, a derrota por decisão dividida pro Armand Saru, quem escorreu pelos dedos, foi apertada. E dois, por isso Charles queria voltar o mais rápido possível pra se redimir. Pra quem não lembra, o ex-campeão dos leves deixou o octógono do UFC 300 falando em voltar em junho, julho. Foi quando seu empresário, Diego Lima, deu uma trava. Vamos esperar o desenrolar de Mahaché vs Poirier e McGregor vs Chandler. Decisão acertada, porque a única opção naquele momento era o chatíssimo Matheus Ganrou. Pois bem, ansioso, semana passada, Charles desabafou no Instagram. Disse que tava louco pra voltar a lutar. Aí ontem, em live, Dana White disse o seguinte. Tenho novidades, ou seja, lutas fechadas sobre McGregor, Chandler e Oliveira. Quando um fã perguntou especificamente sobre Oliveira vs Volkanovski, Dana respondeu. Sim, tenho notícias pra divulgar sobre os dois. Acho que eu e todo mundo que assistiu a live, então, concluiu. Bom, vamos ver um contra o outro. Pra completar, hoje, Charles confirmou no Twitter que já sabe das boas novas, abre aspas. O leão dos leves está de volta. E vamos combinar que essa é uma super luta divertida, casamento à altura da carreira do Charles. Porque o Volkanovski marcou a época, começou o ano como o número 1 peso por peso. Cinco roundzinhos pra não perder a amizade com 70 quilos é um baita Coleman event, tanto pro pay-per-view de novembro quanto pro de dezembro. E é luta dura, tá? Volkanovski é muito difícil de ser quedado, nunca foi finalizado no MMA, e apesar do desgaste recente, a gente sabe da qualidade que ele tem em pé. Bom, só que hoje saiu uma entrevista do Baixola no canal Sky Sports da Nova Zelândia, dizendo o exato oposto, abre aspas. Eu vou esperar a chance de disputar o cinturão dos penas. Tinham algumas lutas interessantes pra mim no peso leve, mas o UFC não é fã dessa troca constante de categorias. Se subir, vou ter que ficar por lá, e aí perco o tarot shot. Então vou esperar. São apenas alguns meses, ficarei bem. Eu sempre falo aqui pra vocês, Dana White detesta missões secundárias, detesta bagunça, desordem. Você ir pra outra categoria, fazer uma luta e voltar, pra ele é perda de tempo. Claro, já aconteceu, há exceções, mas no geral, o presidente sempre veta. O Atan já podia ter lutado no peso pesado, por exemplo. Esse sempre foi um empecilho pra esse casamento divertido. Não bastava o Charles e o Volk aceitarem. O australiano adicionou que pra fazer uma luta no peso leve, teria que ser antes. Agora, em agosto, setembro, no máximo o PPV do início de outubro. Porque, de fato, lutar em dezembro, dois meses depois de Topuria vs Holloway, é, de fato, pedir pra perder o timing do tarot shot. Então, se o cara não vai lutar, o que diabos Dana White teria pra anunciar sobre ele? Simples. Volkanowski deve ser o reserva oficial de Holloway vs Topuria em Abu Dhabi. Então, se Charles não vai pegar Volk, e o motivo é o mesmo que impediria, por exemplo, Charles vs Covington, né? O intercâmbio rápido entre categorias, o que resta? Três opções. E a revelação desse adversário vai deixar claro onde tá a cabeça do Charles. No título ou já num planejamento de fim de carreira, no pé de meia. E, antes de mais nada, não existe resposta errada nem julgamento. É a carreira dele. Já foi campeão e, de repente, a prioridade agora é o retorno. Ele não pode tomar as decisões estratégicas da vida dele baseado nas expectativas dos fãs. Porque a gente vai sempre querer ele perseguindo o título. Pois bem, os três nomes são Dustin Poirier, Justin Gate, dois ex-campeões interinos que ele já finalizou, e o Dan Hooker, né? O único que vem de uma boa série de vitórias e também o único desafio inédito. E por que fiz essa diferenciação entre esportivo e comercial? Porque Poirier e Gate são lutas maiores, mais chamativas, mas não rendem terror shots. Por outro lado, o Hooker não tem o mesmo nome, nem o mesmo currículo, mas se Charles vencê-lo, não haverá qualquer outra opção pra Mahashev ou Tsaroukan no início de 2025. Aliás, segundo o Armênio, Mahashev e Tsaroukan negociam pra lutar no PPV do dia 7 de dezembro. Digo mais, o Diamante seria a escolha mais comercial de todas e ao mesmo tempo a menos esportiva. Porque o cara perdeu 3 das últimas 5, acabou de bater na trave pelo cinturão pela quarta vez contando o BMF, e já anunciou que a próxima luta é a despedida do esporte. E se o Charles deixar o Gate pro Hooker e o neozelandês vencer, o Tyroshot vai pra ele. E aí o Charles, com já 35 anos, precisaria de mais uma rodada. Mas vamos lá, acho que não vai ser o Poirier, porque 1, o Charles entende essa dança das cadeiras. E 2, o Diamante tá caçando no Twitter Nate Diaz e Michael Chander, ou seja, outro tiozão pra se despedir bem. Já o Gate voltou a treinar, mas ainda com contato limitado. Lembrem-se que ele falou em tirar 6 meses de pausa pro cérebro não chacoalhar. Não sei se estaria pronto em novembro, dezembro. Por fim, Dan Hooker postou ontem que volta a lutar antes do fim do ano. Provavelmente no mesmo card do seu companheiro de treinos e grande amigo, Israel Adesanya, já que eles sempre fazem essa venda casada. Então, essa é a minha aposta. Charles vs. Hooker valendo o tiroshot em dezembro. Ainda mais se Mahashev vs. Saruken acabar lá. Direto e reto. Charles favorito, mas muito menos do que seria há alguns anos. Pra mim, 55-45. Hooker tá voando, tá confiante. A gente viu contra o Ganro, que é muito difícil botar ele pra baixo. É brigador chato em pé, queixo muito duro, não cai, o gás não acaba. Seria uma ótima oportunidade pro Charles ser mais estratégico, focar no resultado, misturar striking com quedas. Ainda mais se forem só 3 rounds. Porque se entrar pra trocar porrada até o primeiro cair, muda de figura. Vira cara ou coroa. 50% pra cada. Mas, claro, essa é apenas a minha concatenação, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse cenário? apostam, como eu, que vai dar Charles vs. Hooker em dezembro? Ou não? Acham que vai dar Charles vs. Gate, Poriê, ou alguma opção aí que está completamente fora do radar? E, na sua opinião também, quem é favorito? Charles ou Hooker? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a seguir sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube. E se você é membro do canal do 6º Round, não perde a live dos membros que terminou agora há pouco. Batemos mais de uma hora e meia de papo aí e sorteei camisas do 6º Round e luvas também. Se você é membro, vai lá pelo menos pra ver se você vai receber uma camisa ou uma luva do 6º Round direto na sua casa. Beleza? O link pra live dos membros, na verdade, vai ficar aqui embaixo e aqui em cima tá a resenha de ontem em que eu falei sobre a possibilidade de Israel Adesanya vs. Caio Borralho nesse mesmo pay-per-view de dezembro. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.